E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Raz e eu tô gravando mais um vídeo aqui com vocês hoje O Luiz me falou e eu já tô aqui de volta E vamos lá, vocês ficaram com saudade? Eu acho que não Ontem eu já tinha gravado um, então vambora Então vamos lá Primeiro moço que a gente vai trazer aqui pra vocês é General Tate E eu vou dar a explicação hoje pra vocês o que é o Suner e pra que ele serve A função de um Suner é básica Ele serve pra impedir que os teus inimigos te ataquem E isso é muito útil, gente E o ideal pra se pôr num Suner é runa de velocidade full Não usar runa de energia, nem de vida, nem de ouro, nem de força Um Suner serve unicamente e exclusivamente pra debilitar teus inimigos Então vamos lá falar sobre ela hoje General Tate tem uma habilidade muito, muito, muito boa mesmo Que é devorar a energia de todos os inimigos e de si mesmo E ela tem 100% de chance de acertar esse ataque E é muito bom esse ataque O problema desse ataque é que caso você não saiba Se você for enfrentar alguém e essa pessoa tiver com um especial para te atacar Você vai tomar um ataque de qualquer jeito Porque a especial não precisa de energia E não tem recarga Então o especial vai te pegar Mas fora isso, ela é um dos melhores monstros do jogo E muita gente costuma ter ela no 130 como no nível X Na minha equipe mesmo, na real, tem muita gente que tem ela no 130 Próximo monstro da loja Que é comprável, que é um Suner muito, muito bom É o Night's Pet Que é um bicho sensacional de se jogar Mesmo que o especial dele é muito ruim, gente O especial dele causa aí 60 pontos de dano nos inimigos E dá um daninho de pesadelo, só isso O especial é bosta Mas ele tem um ataque muito chato Que dá o dobro de dano pro inimigo E mais possessão Esse ataque enche muito o saco Se você possui um inimigo forte O inimigo vai se matar Mas tem a chance de dar só o dobro de dano E errar a possessão Aí você tá lascado E se o inimigo for imune a possessão E você acertar ele com esse ataque Vai deixar o inimigo com 100% de força Isso é bem ruimzinho Então vamos lá, gente O próximo ataque dele É 100% de chance De ele acertar possessão em todos os inimigos Ele é um dos melhores monstros que dá possessão do jogo E dá pra ter pôr ele no 130 Porque ele é barato Se você for ver ele quando ele tá vendendo O General Tets Custa 2.500 moedas Atualmente E já o Night Pet Custa 900, 1.50 moedas Ele é barato, gente E compensa muito o par ele no 130 Lembrete Seu par almoço no 130 Você tem que comprar 14 E pôr todos no 100 E deixar um E extrair os outros 13 Seu par ele no 130 No 130 Ele é um dos melhores Lendares do jogo Sem brincadeira Vamos para o próximo E temos o Kikaku Que foi um monstro que chegou Para Marcar o seu lugar no jogo Porque ele Congela todo mundo Dá possessão em todo mundo Então significa que se o seu inimigo For imune a possessão Você vai congelar ele E se o seu inimigo For imune a congelar Você vai possuir ele É 98% de chance De acertar os dois Então é basicamente Para acertar Entre isso Ele tem algumas outras habilidades Da estamina Possuir os outros E da congelar Ele é muito bacana Compensa muito Comprar ele na promoção Se ele aparecer para vender Próximo monstro Vamos lá Rackster Um dos melhores Sooners do jogo O único defeito dele Que ele é imune A magnetismo Mas O Rackster Atordoa todo mundo Dá o dobro de dano Para o inimigo E mais hackeado Hackeado Pega até em monstro Que é imune a possessão É muito bom isso E ele também Tem habilidade De hackear Todos os inimigos Isso é muito bacana Ele hackeia Até monstro Que é imune a possessão Você vai congelar Com seu night patch E ele é mais rápido Que você Ele chega e hackeia E seu night patch E não seu night patch Hackeia Hackeia não Possui toda a tua equipe Ele pode te fuder geral Esse monstro É muito apelão Então vamos para o próximo monstro E nós temos a Dungeon Master Eu vim citar ela aqui hoje Porque ela também É um dos melhores monstros Do jogo E ela dá cegueira total Assim como Scrap Só que ela tem Alguns outros ataques Que ela dá Recarga Nas habilidades Dos inimigos E ela tira recarga Ela é muito boa Para se lutar Contra o Timérium Gente Porque ela tira recarga Sobrando que o Timérium Atacar primeiro Você está lascado Porque vai demorar um pouquinho Para carregar esse ataque Dela aqui Vamos lá para o próximo monstro Nós temos aqui Psilutos Que é um cogumelo Do mal Gente Esse bicho É muito mal Ele é imune A 20% De chance De ir contra ele Mas ele dá possessão Nos outros E ele drena resistência Ganha resistência E possui Esse bicho é muito chato Dá o que fazer Para lutar contra ele Principalmente em guerra de planta Não tem muito monstro De planta Bom no jogo Mas esse bicho É muito da hora De se jogar Eu gosto muito de possuir Porque você pode O seu inimigo Causar dano em si mesmo E você pode deixar A sua equipe Com velocidade Em equipe Em vez de deixar Mais um monstro Com ataque Entendeu gente É muito bacana isso E vamos lá para Eu tenho que correr Eu não vi A Baba Yaga Uma bruxa Dentro de um pilão Voador É isso mesmo Que você ouviu Ela é imune A possessão E ela pode possuir Cegar Causar Cegueira E pesadelos Nas pessoas Porque ela é muito chata Gente Em guerra de pedra Ou de restrição Espírito Ela vai estar lá Para te encher o saco Ela esteve no desafio 62 horas Tem muita gente Que tem ela No level 110 Com full x É uma coisa Sem cabimento Ela consegue Atrapalhar a sua vida No jogo Porque ela é muito apelona Lembrete gente Todos esses monstros Que eu estou falando São os melhores Do jogo No que eles fazem Então vamos lá Se vocês quiserem Uma dica Para comprar um monstro Pode comprar O próximo monstro Que nós temos É o Frosbit Essa vez eu não errei Gravação Então vamos lá O Frosbit Tem habilidade Muito muito chata De devorar A resistência De um inimigo Congelar Todo mundo Esse bicho É simplesmente Muito apelão E ele dá a congelar O dobro de dano Para a sua equipe Esse bicho consegue Causar um inferno Quando você vai lutar Contra ele Porque ele é muito Muito apelão mesmo Gente Ele é um dos melhores Do jogo O único problema Que é a imunidade Dele É energizar Então Isso deixa Proporcional Ele Que ele é muito apelão E ao mesmo tempo Não é imune a congelar Mas ele está No livro de gelo Gente Isso é Bem apelão Quando ele cai em guerra Próximo nós temos A Fadinha Que cai no livro Feminino E ela É muito Muito chata Também Ela possui Todo mundo Ela dá imunidade A atordoar E congelar Isso é muito chato Eu odeio Quando os inimigos Fazem isso Que vão supor Você está com Um Suner E um Striker Meio Suner E o seu Striker Dá a atordoar Grupal E o seu Suner Congela Você vai lá E congela Os caras Só que não pega nela O congelar Aí Ela vai lá E dá imunidade E tira o efeito De congelar Dos inimigos E isso Acaba com a tua equipe Isso é muito chato mesmo E ela também Dá imunidade A Stun Isso enche muito o saco Juro pra vocês A Tafadinha Dá um trabalho E o especial dela Remove toda a estamina E ainda congela Pra piorar Ela é muito forte Ela é muito boa Agora nós temos A Stagger Que é uma cobra Que simplesmente Possui todo mundo Esse bicho É muito apelão Ele tem a habilidade De possuir grupal E ainda tem mais uma habilidade De 50% de chance De possuir grupal Ela é muito Muito boa mesmo Essa cobra Causa um estrago absurdo Póximo que nós temos A Raxenbone Um dos monstros Melhores do jogo Na minha opinião Ele pode atordoar Grupal E ele ainda dá evasão De 100% Então seus inimigos Não podem atacar ele Na próxima rodada Então vamos lá Falar sobre os sunners Do jogo Os mais conhecidos E os menos conhecidos O Ichawaker O primeiro sunner Do jogo Ele congelava os inimigos Só que hoje em dia Ele é meio lento Então não compensa Muito usar ele O próximo que nós temos É o Shihou Que usa um bastão Esse monstro Atordou grupal E ele tem até O triplo de dano Só que ele desconta 50% da vida dele Próximo nós temos O Metal Hive Que é muito bacana Nesse monstro Gente Ele dá atordoar grupal E ele é bem rápido Até hoje Mesmo ele sendo bem antigo Nós temos depois O Drausa E o Varuna Uma atordou E o outro congela E todos os dois São muito bons Depois vamos ver Quem mais nós temos Depois vem o General Atom Ele é um tanker Ele não chega a ser um sunner Ele não é muito rápido Mas ele dá pra jogar De sunner com ele Apesar disso Depois temos o General Tates O Timerion É um artefato E ele usa recargas ativas E recargas ativas Não chega a ser um ataque Assim de sunner Depois nós temos O Conde Vlad Nós temos Quem mais? Deixa eu dar uma olhada Aqui pra mim E falar pra vocês Temos o Coverfish Como é que eu esqueço Do Coverfish? Eu não posso fazer Uma coisa dessa Um dos meus monstros favoritos Tá no 110 do meu Então vamos lá O que que ele faz? Congela todos os inimigos O que mais que ele faz? Atordou todos os inimigos E por último 50% de chance De atortuar todo mundo Se você tiver um monstro Que dá precisão Simplesmente ele atordou Pro resto da vida Porque é zero rodado E recarga Então vamos lá Vamos falando Dos outros sunners Por enquanto A calente que eu falei O Krampus O Krampus era o lendário Mais rápido do jogo Só que atualmente Ele não é E eu vou mostrar Quem é por último Que eu comprei ele E eu vou gravar Uma gameplay dele Depois e vou postar Pra vocês verem O quanto ele é apelão O próximo monstro Que eu quero citar Pra vocês aqui É o Ur No livro de espírito Ele dá atordoar grupal Ele é muito bom gente O Ur aqui é bacana Se eu deixar algum pra trás É porque eu não resolvi Não falar Porque ele tem uma habilidade Meio genérica Ele é meio igual Os outros aqui Eu tô falando Os que são mais relevantes Os que são rápidos Que caem em nível De restrição diferente Entenderam? Aqui a Motor Ela dá atordoar grupal Ela é um monstro ótimo Eu nem ia citar ela Mas ela é bacana De se ter Qual o outro monstro? O Ebuus Da possessão O Frostbillet O Mechanisher Que dá possessão também Ele é muito bacana De se ter Deixa eu ver mais Nós temos mais alguns Sunni aqui Que eu tô deixando passar A Vampira da possessão Deixa eu ver O Frostwatch Esse bicho é muito bacana Ele dá vazamento de energia E congela Ele é muito forte Esse tempo atrás Ele teve 20% a mais De coisa lá Nos monstros De coisa Que ele veio na promoção Lá de procreação Vamos lá A Belinda A Belinda tem um pouco Pro fraco Ela dá congelar grupal E ela tem um ataque Que é 30% de chance De possuir grupal Não põe um ataque Que é 30% de chance De possuir grupal Porque ela nunca acerta Nem com precisão De vez em quando Ela não acerta Mas ela é legal Então Mr. Trap Esse monstro é muito bom Cai no livro De restrição de espírito E esse monstro Pode te encher o saco Porque ele dá A possuir grupal E ele é muito forte Esse bicho Super Tomato Que dá a possuir grupal Também Ele é bem legal Temos o Hacker Que eu tinha citado Vamos lá Deixa eu ver mais um Aqui pra gente falar A Vaillaga Tá ali mesmo Alex A Crisane Que dá a turdua grupal Ela é bem boa Essa monstro Compensa muito pra ela Esse aqui é o único monstro Que é Suner De fogo E ela é um Infelizmente É um Nemesis Então não dá pra se comprar Ela no jogo Por joias Só por dinheiro E as vezes A galera não Não curte muito isso Que joga for free Esse monstro Jus Torsauro Aqui Que dá a possuir grupal Ele é bem legal Pra se ter Aqui o Cogumelo do Mal Que eu não gosto muito dele Porque ele tem muito apelão Se eu tivesse ele Eu ia falar que eu gosto dele O Itrer Que parece o Coverfish Que dá congelar Dois grupal E um de ator do ar O Kikaku Deixa eu ver mais um monstro Bacana pra gente falar Aqui Já estamos chegando no sinal Temos o Crotan Que é um tanker E tem gente que usa ele de Suner Eu fico inconformado De ver isso A galera põe uma runa Nível 7 Nível 8 Nível 10 Nível de energia E põe duas de velocidade E ele é lento Gente Ele não é feito pra isso O Suner Não é um tanker Um ford do meu pensamento E aqui tá o Zin Yaya Que eu vou fazer um vídeo Separado pra ele Falando dele Que ele é muito bacana E aqui temos o Novato No jogo O primeiro E o único Por enquanto Suner de luz No jogo Que dá atornomamento grupal E mais queimadura solar Esse bicho é muito bacana De se ter ele Ele tá aqui agora No evento de Progressão E ele tem um ataque Simplesmente incrível Que dá isso Um grupal E mais queimadura solar Queimadura solar Pra quem não sabe É um ataque que causa Um efeito meio ruim Pra quem tá enfrentando um tanker Queimadura solar Causa um efeito bem bom Enquanto a chefão Na fase Não é muito Não acha muito monstro Na casa do Ultima Vida Que é imune Na queimadura solar Então é bacana Ter ele pra se lutar E atordoar Normalmente os monstros Que vêm na Premiere O principal Não é imune Atordoar Só os companheiros dele Aí dá pra você matar Os companheiros E usar ele pra atordoar Vamos para o próximo E nós temos Quem mais? Ninguém Acabou Mas agora Vamos a Nações honrosas Aqui Nós temos o Epileste A Polaris Deixa eu ver Temos também O Eldino Voador Eu não tô vendo O que ele tá aqui Mas ele é um Eles são uns monstros Muito bons É que a galera Não usa muito Gente Você tinha que usar mais ele O Atlass mesmo Dá possessão E a possessão dele Demora duas rodadas Pra carregar o ataque dele Pra dar possessão de novo É muito bom E ele dá Imunidade a atordoar E imunidade a possessão também E ele é muito legal De você ter ele pra jogar Vamos lá Mais um monstro Que é meu som honroso aqui Que a gente pode citar Que é muito bacana Nós temos Deixa eu ver Eu devo ter esquecido alguém Me perdoem É isso Eu esqueci Com certeza eu esqueci alguém pra trás Mas Vamos ficando por aqui galera Falou Tchau Tchau Tchau